E aí pessoal que acompanha os nossos vídeos através do YouTube, canal Aurelio Pan, sempre atualizando para vocês a PB103 E vamos aqui mostrar para vocês como é que está o andamento, beleza? E quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele joinha para nos fortalecer, estamos juntos Hoje pessoal é 27 de 10 de 2022, estamos aqui na PB103 Saímos agora aqui do Olho d'Água, onde já está pronta o asfalto aqui, como vocês podem ver E vamos fazer esse trecho até onde está pronto, beleza? Aí vocês estão podendo acompanhar aí, asfalto completamente pronto, né? Todo pretinho E vamos aqui sentido caboclo, né? Sentindo o Mari também Pois bem, aí tem uma brita, né? A brita do asfalto Que eles colocaram aí Logo ali na frente é a entrada da Jandaia, né? Ficando muito bom aqui, ó Foi bem nessa parte aí, pessoal Que, felizmente, né? Houve aquele acidente aí com Com o Pedro Araújo, né? Numa máquina Foi próximo daqui, entendeu? Na entrada da Jandaia aqui, ó Próximo O caboclo, né? Entendeu? Foi bem aqui, próximo aqui, ó Essa parte aqui Enfim Aqui é a entrada da Jandaia A esquerda Aqui é aquela igrejinha do caboclo, né? Como vocês podem ver E o asfalto já tá pronto aqui Entendeu? Já tá Na medida E vamos nessa, pessoal Vamos acompanhando aí Vamos de carona Da outra vez que eu fiz o vídeo Essa parte aqui só tava no óleo, entendeu? E hoje já se encontra asfaltada, né? Que ali próximo tem aquele Aquele colégio, né? Do sítio caboclo E tá pronto aqui Asfalto todo pretinho Aí vamos Se aproximando daquele colégio Bem aí na frente Vamos passar E vamos lá Mostrando pra vocês Até onde está asfaltado, né? Ó, aqui Ainda tá asfaltado, entendeu? Passou do colégio já O asfalto Pois bem Onde vocês estão vendo Essa placa ali, ó É onde o asfalto Pronto Termina Tá entendendo? Bem aqui, ó Aí dessa placa pra lá Aí continua o óleo, né? Vamos passar aqui, ó E vocês vão ver Então o asfalto tá pronto Lá do tabuleiro Até nessa parte aqui, ó Onde vocês estão vendo Essa placa, beleza? Aí aqui, ó Já vamos pegar A parte do óleo, né? Que eles vão fazendo E depois vem a brita com Com o piche, né? Como se diz Aí vamos mostrar aqui Pra vocês também Aonde A parte com o óleo, né? Então Vamos fazer esse trecho aqui Só na parte do óleo Que é a primeira camada, né? Que eles colocam Aí depois vem outra Camada de óleo Com brita, né? Então é isso aí Vamos pegando carona Quem conhecia essa região Deve saber Deve saber mais ou menos Onde é que eu estou aqui Filmando, né? Nessa parte É um sonho Pra nossa região, né? Esse asfalto Todo mundo sonhava E hoje Estamos Vendo essa realidade Tem muita estrada Já com óleo Também E hoje Aliás Dia 27 do 10 de 2022, né? O pessoal Já estão ali Naquela parte ali Do mari, né? Da ponto pra lá Fazendo Uma terraplanagem Pra depois fazer Essa parte de óleo Então é isso aí, pessoal Foi até aqui, ó Nessa curva Entendeu? Está próxima do mari Já, entendeu? Essa parte com óleo Então creio que Brevemente Está pronta aí Essa parte Beleza? Beleza? Tchau